O que é isso? Eu acho que há agora um pouco... ... 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você conseguiu guardar? É assim... É... 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 Angier... É... O qual é? Que... É... 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 O que você está fazendo aqui? Né, vamos fazer um carro de vaga. Sim, mas... Você está bem. Você está entendendo, né? Você está tranquilo! Depois... Eu vou fazer o que você está fazendo. Né, vamos fazer um carro de vaga. Zax, aqui, aqui! Ah... Na, Aeris. Se você está conseguindo um carro de vaga, você vai em uma cidade? Sim... Eu ainda estou com medo, então... Mas... Se você está fazendo um carro de vaga. O que você está falando? Eu estou comendo um carro de vaga. Você está com medo. Zax... Obrigado. Ok. Se você está decidindo, vamos fazer um carro de vaga. Eu... Eu... clique por aqui. Sim! Tem certeza! Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.